O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, divulgou nesta segunda-feira um balanço das entregas realizadas em 2021. Ao todo, foram 108 obras concluídas nos setores rodoviário, ferroviário, aeroviário e portuário. A pasta também realizou 39 leilões de concessões, totalizando quase 38 bilhões em investimentos. Segundo Tarcísio, para 2022, uma das prioridades é reduzir os custos logísticos por meio da transferência massiva para a iniciativa privada. O ministro ainda ressaltou que teremos anos de transformação em que o Brasil será um canteiro de obras com o incremento de investimentos lastreado no capital privado. Um minutinho, Zé. Olha, o ministro Tarcísio levou uma grande vantagem. Ele já conhecia a estrutura do Ministério da Infraestrutura, do DENIT, sabia exatamente o ponto fraco e onde estavam os melhores profissionais. Ele se organizou e está fazendo uma grande gestão. O Brasil agora vai entrar numa área muito boa de autorizações, de leilões e isto é muito importante. Agora, o grande segredo foi acabar obras que estavam paralisadas, engavetadas, viu, Vitor? Tem muitas segundinhas, Agosto? Além disso, ele conseguiu dois grandes avanços que merecem registro. O marco das ferrovias, é coisa da pasta dele. E agora a BR do mar. Isso aí vai diminuir bastante a dependência que existe no Brasil em relação ao transporte rodoviário sem dinheiro público.